E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um solo money glitch de comprar vários carros de graça ao mesmo tempo e trazer veículos do passado para o presente? Bora lá então pessoal, eu estou com 30 milhões na minha conta do banco, eu posso comprar carros caros, mas se você tiver menos dinheiro, você pode comprar mais barato, depois você vende, faz dinheiro e repete o glitch. Para fazer esse glitch, você pode ter qualquer garagem, no mínimo duas garagens, pode ser garagens de rua e qualquer garagem, não precisa ter instalação. Eu vou fazer o glitch utilizando o Mazing Bank e utilizando uma garagem de rua. Aqui no Mazing Bank, eu tenho na garagem 2, executivo A2, eu tenho nas posições do 1 ao 5, eu tenho carro gratuito. E na posição 6, sentinel. Pode ser qualquer carro gratuito, ok pessoal? E nessa garagem de rua, nas posições 7, 8 e 9, eu tenho carros gratuitos também. Eu já decorei as posições naquela garagem gratuita, é lá que você precisa saber onde está o carro gratuito, perfeito? Agora eu vou clicar para entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade. Vai vir um alerta, eu vou confirmar, vou subir nas nuvens, apareceu carregando, eu vou apertar o botão PS e testar a minha conexão de internet. Vou sair dessa tela, vou ficar na tela carregando por aproximadamente 1 minuto. Em seguida vai aparecer um alerta falando que expirou o tempo, você não vai aceitar e aí você vai clicar para entrar na seção de qualquer amigo seu ou membro da comunidade mais uma vez. O alerta vai sumir, vai aparecer que você está saindo da seção. Em seguida vai aparecer um alerta que você vai aceitar perguntando se você tem certeza, você confirma. Se aparecer modo de mira diferente, você também confirma. E se aparecer que o julgador está numa seção apenas por convite, você pode confirmar também, que foi o caso. Assim que eu chegar na nova seção, eu vou estar bugado, pessoal. Não pule o vídeo, o glitch é fácil, porém, preste atenção nos detalhes. Chegando na nova seção, eu vou ativar o modo passivo porque estou numa seção pública. Aí eu vou sair lá fora, vou ligar para o mecânico, para verificar se algumas garagens minhas estão apagadas. Se estiverem, é porque o glitch deu certo. Aí, pessoal, é só comprar os veículos. Lembrando, na hora que você for comprar os veículos, você não pode sair da tela da compra, em nenhum momento. Vejam só, garagens apagadas. Vou puxar o celular. E vou comprar um veículo caro, ou conforme o valor que você tenha no seu banco. Eu vou comprar o de luxo. Reparem bem o valor que eu tenho no banco. 30 milhões. Esse dinheiro vai abaixar no momento que eu vou comprar, depois ele vai retornar para a minha conta. Vou confirmar para comprar. Vou colocar lá naquela garagem de rua, naquelas posições que eu decorei, que estão os carros gratuitos. Confirmo. Bolinha a bolinha. Vou comprar mais um. Vou comprar três no total, pessoal. Vou na mesma garagem. Confirmo em cima do carro gratuito. E agora o terceiro. Vou confirmar também a substituição. E aí, pessoal, na sequência, eu vou apertar o botão PS e vou clicar para entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade. Vai começar a carregar. Vem um alerta. Você confirma. Vai para as nuvens. Apareceu carregando. Aperta o botão PS. E mais uma vez, vamos testar a conexão da internet. Vou voltar para o GTA. Fico nessa tela por aproximadamente um minuto e meio. Vai ficar carregando. Aparece o alerta que expirou. Você não aceita. Clico novamente para entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade. O alerta vai sumir. Vai vir outro alerta. Esse aqui você confirma do Tem Certeza. Apareceu esse alerta aqui. Que o jogador está em um serviço. Este você pode cancelar. Porém, eu vou aparecer próximo do local do serviço. Não vai aparecer no local de instauração. Mas não tem problema nenhum, pessoal. Está todo mundo fazendo o serviço do Mazing Bank. No Mazing Bank Arena, né? Arena Mazing Bank. Então, pode acontecer isso. Basta você cancelar. Aparecer aqui em uma sala pública. Ativo o modo passivo. Vejo o meu dinheiro. Retornou o dinheiro para a minha conta. Ou seja, compramos os carros gratuitamente. Agora, vou ligar para o mecânico. E vou chamar os carros que eu comprei. O primeiro carro que eu comprei. O Deluxo. Eu vou levar ele lá no Mazing Bank. Chegando lá no Mazing Bank. Eu vou colocar ele em cima de um carro. Lá na garagem executiva. Esse Deluxo. Eu vou automaticamente levar ele. Lá para o presente. O que é presente, pessoal? Eu vou deixar escrito aí para vocês. Em comentário fixo. Presente. É a minha configuração atual. Correta das garagens. Passado. É a configuração bugada. Quando você está no bug. Agora eu estou no passado. Vou chamar o Deluxo. Vejam que os carros estão aqui. Foram comprados. No passado. Você não gastou dinheiro. Assim que ele chegar aqui. Vou pegar esse carro. E levo ele. Lá na garagem executiva. Vou colocar ele em cima. De um carro gratuito. Lá na garagem executiva. Dois. Esse carro. Ele vai automaticamente aparecer. Lá no presente. Na configuração correta. Vou colocar ele em cima aqui. Não do carro gratuito. Do Elege Retro personalizado. Que eu tenho aqui. Que é outra configuração nessa garagem. Esse Elege. Também vai aparecer para mim. No presente, pessoal. Ele foi lá para aquela outra garagem. Onde teoricamente eu tenho carros gratuitos. Ele vai aparecer lá. Ou seja. O Deluxo. E os outros também. O que eu vou fazer agora? Eu vou até a secretária. E vou solicitar os outros Deluxos. Os outros dois. Esses dois Deluxos. Eu vou colocar aqui também. Em cima de outros veículos. E esses outros veículos. Que eu vou colocar o Deluxo em cima. São eles. Que vão aparecer. Lá na minha garagem. De rua. Lá na configuração normal. Depois do bug. Olha que legal, pessoal. Os Deluxos. Vão ficar sempre na configuração bugada. Do passado. Sempre que você quiser voltar lá. Você pode pegar eles novamente. E trazer para o futuro. Eles serão duplicados infinitamente. Ou seja. Você não precisa comprar mais esse carro. Ele já vai estar lá. Vou confirmar a substituição. Vou colocar aqui em cima. De um outro carro. Que vale aproximadamente 500 mil. Que está do lado. Esse carro. Que eu coloquei em cima. Vai lá para o presente. Também. Naquela garagem de rua. Eu vou ter. Na configuração normal. O Deluxo. O Elege Retro. E vou ter. Mais dois carros. Pessoal. Olha que demais. Mais dois carros de 500 mil. Que é esse aqui. Para salvar o Glitch. Então. Esse Deluxo. Que está aqui. Na sexta posição. Ele automaticamente. Já vai. Lá. Para o futuro. Configuração do presente. Eu vou trocar. O traje. Espero carregar. A bolinha laranja. Carregou a bolinha laranja. Eu vou fechar. O aplicativo. Que é fechar. O jogo. Aí. Eu vou entrar no jogo. Novamente. E vou para uma sessão. Apenas por convite. Para ser mais rápido. Pessoal. Eu aproveito. E já peço para vocês. Like no vídeo. O like de vocês. Ajuda muito. Na divulgação do canal. E quem não é inscrito no canal. Ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho. Para receber as notificações. Dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Lembrando sempre. Que o like de vocês. Ajuda mesmo. Pessoal. Muito obrigado. Mesmo. Cheguei. Já estou desbugado. Vou na garagem executiva. Dois. Já tenho um Deluxo. Totalmente gratuito. Você pode vender ele. Com preço normal. Para fazer muito dinheiro. E tenho ainda. Lá naquela garagem de rua. Os outros veículos. Eu vou ligar agora. Vou simular uma compra de carro gratuito. Para colocar em cima deles. Lá naquela garagem de rua. E vocês vão ver. Que no lugar dos carros gratuitos. Estão agora. Os veículos. Que estavam. Lá na garagem executiva. Quando eu estava bugado. Olha que demais pessoal. Demais né. Tá aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do glitch. Do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado. Por ter assistido. Um grande abraço. Para vocês. E até mais. Pessoal. Like no vídeo. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON